A empresa pode mudar meu horário de trabalho? Da manhã pra tarde? Da tarde pra noite? Eu tenho que aceitar? Mesmo que atrapalhe os horários que eu deixe meus filhos na creche ou na escola? Posso receber advertência ou suspensão se não obedecer? Vou receber algum aumento ou benefício por isso? Se você tem essas dúvidas, me acompanhe nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Barbosa e junto com a equipe da Barbosa e Barbosa, eu quero levar o direito do trabalho pra todas as pessoas. Mesmo aquelas que nunca consultaram um advogado. Mas sempre da forma mais fácil possível. Mas pra isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Só você se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like e compartilhando esse vídeo é que o YouTube entende que o que nós fazemos é importante e mostra pra mais pessoas. Ajude-nos a crescer divulgando a nossa hashtag BBADV. Pesquisar por ela é a forma mais fácil de encontrar todo o nosso conteúdo na internet. Você faz isso agora? Então vamos em frente. Primeiro você tem que entender que o normal é a empresa oferecer uma vaga de trabalho por uma certa função, recebendo um valor de salário e benefícios por um determinado horário. Você se oferece pro emprego porque achou tudo bom pras suas necessidades. O artigo 468 da CLT diz que qualquer mudança só pode acontecer se empresa e empregado concordarem. Mesmo que seja uma promoção, você não é obrigado a aceitar. E o horário de trabalho é uma das condições que foram combinadas na sua contratação. Isso é a regra geral que foi criada pra evitar prejuízos pro empregado, seja na sua vida pessoal, nos estudos ou até em outro trabalho. Porque você pode sair do trabalho e ir direto para um curso técnico ou uma faculdade, por exemplo. Mas você ainda pode ter um segundo emprego em dias e horários diferentes. Alterar o turno de trabalho do empregado do dia pra noite pode ter consequências muito graves pra ele. Nesses casos, precisa ter um documento pra dizer que o empregado concordou com isso. Só que existem exceções. Mudar o turno da noite para o dia pode, porque os tribunais entendem que isso é um benefício pra saúde do empregado. E sobre trabalho noturno, se perde direito ao adicional, por exemplo, nós já fizemos um vídeo com todos os detalhes. Se quiser saber mais, eu vou deixar um card aqui, mas também um link na descrição do vídeo. Depois você vai lá e assiste. A empresa pode fazer pequenas alterações no horário de trabalho, mas não da forma que quiser e a todo momento. Essas variações só podem acontecer pra atender pequenas necessidades que vão surgindo. Por exemplo, por causa da pandemia, a empresa não pode mais abrir às 7 horas, que é o seu horário de início, e precisa alterar você pras 8. Ou algum funcionário se afastou e a empresa precisa que você cubra o horário dele por alguns dias. Isso pode, mas desde que a empresa lhe avise com bastante antecedência pra dar tempo de você se programar. Esses dias eu fui procurado por uma cliente que diz que nunca sabe o horário que vai trabalhar no dia seguinte. Todo dia é um horário diferente. Ela não conseguia nem marcar um horário pra vir falar comigo, porque não sabia nem o horário que ia trabalhar no dia seguinte, muito menos da semana. Se isso já aconteceu com você, conte pra gente aqui nos comentários. Isso é abuso e pode ser até motivo de você dar uma justa causa na empresa. É a rescisão indireta que nós já falamos nesse vídeo aqui. Mas eu também vou deixar um link na descrição, pra depois que você terminar de assistir esse vídeo, você ir lá e entender tudo. Essas alterações não podem causar prejuízo pro empregado. Se essas alterações impedirem que você continue com seus estudos ou com outro trabalho, procure o seu advogado trabalhista de confiança. Eu tenho certeza que ele vai conseguir lhe ajudar. E qualquer das situações, se aumentar o seu horário de trabalho ou acumular funções, você precisa ter algum benefício ou aumento por isso. Mas e se eu me recusar a aceitar essas mudanças que me prejudiquem e não ir no horário novo? Eu posso receber uma advertência ou suspensão por isso? Pode. Mas não quer dizer que a empresa tem razão. Você vai pegar tudo que prova os seus prejuízos, vai procurar um advogado especialista em direito do trabalho e vai discutir isso na justiça. Mas nunca peça demissão por essas mudanças. Assista primeiro o nosso vídeo que fala sobre pedir demissão ou uma rescisão indireta, que eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo, e depois fale com o seu advogado. E não se esqueça, o artigo 66 da CLT garante que você tenha no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra. Consegui te ajudar? Então eu mereço um like nesse vídeo, não é? Vejo você na próxima!